São dois assuntos importantes, começando aí pela mudança, que é o mais simples de nós falarmos. A partir de segunda-feira, efetivamente, estaremos de mudança, oficialmente, melhor dizendo, estaremos de mudança de prédio, mas já estamos adiantando, trazendo já algumas coisas, alguns armários, mesas, já para anteciparmos o nosso trabalho, que será muito, da segunda-feira próxima. Próxima. Lembrando que o local, o novo local, fica bem próximo aqui do fórum, é bem fácil mesmo de localizar, tem uma ampla área aqui de estacionamento na frente também, será muito bom para os nossos eleitores, mais confortável para recebermos os nossos eleitores. E a notícia ruim que nós temos aí para passar, digamos assim, Sidney, é sobre o atendimento presencial. Por conta da pandemia e também dessa gripe AK3N2, que tem assolado aí todo mundo, o tribunal decidiu por suspender novamente o atendimento presencial nos cartórios no estado de São Paulo. Então, nós não estamos mais atendendo presencialmente, por enquanto, até o dia 31 de janeiro. A nossa expectativa, a nossa previsão é que a partir do dia 1º de fevereiro, o atendimento presencial volte a ser retomado. Então, por enquanto, está suspenso o atendimento, mas os nossos eleitores continuam aí tendo à sua disposição, Sidney. O atendimento pelos canais eletrônicos, principalmente pelo site do tribunal, onde a pessoa entra no site e logo na primeira página tem ali um link de acesso ao atendimento online. É um procedimento bem simples, fácil de se fazer, né? A pessoa pode requerer o título de eleitor pela primeira vez, pode requerer mudança de endereço, de local de votação, alteração de dados cadastrais, também emitir acertidões de equitação e de crimes eleitorais. Enfim, haverá sim à disposição 24 horas esse serviço aí ao nosso eleitor. E também continuamos aí usando o nosso telefone fixo, também com o WhatsApp. Então, as pessoas que tiverem dúvidas podem nos perguntar, mandar um WhatsApp, nós orientamos, mandamos também o link de acesso ao site do tribunal para fazer o requerimento do título. Enfim, nós também estamos dando total apoio através do telefone e principalmente através do WhatsApp. Lembrando, o número é 3324-5873. Israel, e no que se refere à entrega oficial aqui do novo prédio, da inauguração, haverá a inauguração? Ou vocês, somente quando mudar, já estarão aí efetuando atendimento normal? Como é que fica essa questão aí? É isso mesmo. Tendo em vista também a pandemia, Sidney, tudo indica, tudo está caminhando para que não tenhamos uma inauguração, uma formalidade de inauguração. Apenas a transferência de prédio mesmo e já começaremos aí o atendimento ao nosso eleitor a partir do dia 1º de fevereiro. Nós vamos mudar já na semana que vem, já estaremos no prédio novo, mas o atendimento presencial continuará suspenso até o dia 31 de janeiro, devendo retornar, querendo Deus, a partir do dia 1º de fevereiro. Muito obrigado. Conversamos aqui com o Misael Maia, chefe de cartório da 15ª Zona Eleitoral de Assis. Misael Maia, chefe de cartório da 15ª Zona Eleitoral de Assis.